Olá gente, tudo bem? Meu nome é Jarle Andrius, atrás dessa câmera temos a Reandrade Se você já conhece a gente e esperou a gente até esse momento, a gente só tem uma coisa a dizer A gente tá de volta! E a gente tá de volta com muita coisa legal pra vocês, com muita novidade, muitas indicações de filme, muitas interações com vocês A gente deu uma olhadinha em tudo que vocês andaram pedindo nesse tempinho que a gente andou aí fora do ar E podem se preparando que a gente tá preparando muita surpresa, muita surpresa mesmo E como boa surpresa a gente não vai contar, né? Mas eu já vou avisando, vocês vão curtir, vocês vão curtir bastante, né não, Re? Com certeza! Com certeza! Quem tava com saudade aí da Re? Comenta aqui se você tava com saudade da Re, se você tava com saudade de mim A gente tava com muita saudade de vocês, muita saudade de vocês E a gente vai ter muito tempo pra falar sobre esse tempo que a gente passou fora Sobre tudo que aconteceu nesse tempo que a gente passou fora Mas hoje a gente tá aqui pra quê? Pra indicação de filmes e como é o nosso vídeo de retorno Adivinha só, tem dicas quentinhas pra vocês de filmes muito bacanas Muitos legais que a gente separou para vocês hoje Mas é claro, se você ainda não é inscrito no canal, faz o quê? Faz o quê, Re? Se inscreve no canal, se inscreve no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações, já deixa aquele like, aquele like muito importante E não esquece de no fim do vídeo comentar o que você achou desse vídeo O que você achou dessas indicações e é claro, deixa a sua sugestão As sugestões de vocês são muito importantes pra gente, gente Como eu falei, a gente leu tudo, a gente tá separando tudo E a gente dentro do possível vai atender a todo mundo, tá bom? Mas é isso, bora parar de enrolação Bora pras indicações que a gente tá ansioso pra falar desses filmes pra vocês Indicações de hoje Sonhos vazios Baseado em fatos reais, Room on Apt Dreams ou Sonhos Vazios em português Conta a história de Sidney Harris Uma jovem atlética e dona de casa que tem a vida revirada pelo avesso Quando descobre da noite pra o dia, está com uma grave doença Ao mesmo tempo que se vê perdidamente apaixonada por outra mulher Sua nova e encantadora vizinha, Jane Smith Uma alegre mãe solteira de quem se torna super amiga Após mudar de cidade com o marido e o filho Eis que presa em um casamento no qual já não é feliz há tempos E óbvio, assustada com sua injusta realidade atual A Sidney só restam duas opções Lutar ou lutar para superar os momentos difíceis que a aguardam E quando eu digo difíceis, quero dizer na verdade dificílimos Prontas pra isso? Tá aí o filme que promete mexer com as suas estruturas Então vai preparando a pipoca e o lincinho Para assisti-lo basta pesquisar na net Por um dos títulos que estão aparecendo aqui na tela agora Não tem erro, mas claro que não conseguindo por conta própria Pede help que damos aquela forcinha como sempre Com todo o prazer do mundo na sua busca, combinado? Mais normal Uma garota talentosa e esforçada que sonha obter reconhecimento profissional como cineasta Uma mulher atraente e irresistível colocando qualquer um a seus pés a qualquer hora Num simples estalar de dedos Não, não me refiro a duas pessoas completamente diferentes Que talvez possam se incompletar numa bela história de amor Mas sim a Natalie Que não poderia estar mais dividida entre o que gosta de fazer e o que ama Para quem espera por romance e vários coleçõezinhos rosas Apenas, sério, melhor repensar De antemão eu prefiro não dizer se o filme é bom ou não Na verdade, por enquanto eu vou jogar essa pra vocês Assistam e votem pra comentar o que acharam Por quê? Bom, primeiro porque admito Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ele Exceto que com certeza dará o que falar Seja positiva ou negativamente Tanto que entrou na nossa lista E segundo Porque eu adoro quando vocês rasgam o verbo Mais normal pode ser encontrado online Mas se você não sabe como procurar Olha o nosso e-mail aqui embaixo Pede um help que te ajudamos Cadila Neire Você já teve a impressão de que tudo Tudo na sua vida está errado? Ou pior Você já teve a sensação de que nem ao menos tem vivido de verdade? Recém-nascida já que é de agora 2020 Nessa sensacional comédia dramática estadunidense Ou de Dolly Dane Interpretada pela talentosa atriz É uma jovem californiana retraída e membro de uma família nada convencional Isso para não dizer trambiqueira de primeira Pois pai, mãe e filha coexistem de pequenos golpes aplicados em todos e em qualquer um que der bobeira Se submetendo juntos a N situações bizarras por grana O que detalhe, nem sempre funciona Ou quase nunca funciona Porém, um audacioso plano que se resume a Viajarem para Newark e se separarem lá Enganando um dos maiores aeroportos do país para que eles paguem um falso reembolso Promete dar um reviravolta daqueles na história dos três E eis que o filme realmente começa Seguindo o rumo de cair o queixo Especialmente após a chegada de Melanie Interpretada pela icônica queridinha dos puertorriquenhos Gina Rodrigues Só assistindo para você entender o porquê Onde, G? Ué, aqui mesmo na net Basta pesquisar no Google pelo título que está aparecendo na tela Cádio Loneire Online Completo Ou pedir um help no nosso e-mail para que possamos te ajudar a procurar, fechou? Valerá super a pena, garanto Taque para o respeitável elenco A trilha sonora impecável E o roteiro perfeitamente sensível Que te deixará com um nó na garganta por muitas e muitas vezes De zero a cem, quanto eu daria? Sem exagero algum? Mil, talvez até mais, hein? E aí, curtiram? Esse é só o comecinho de tudo que está por vir Então, fica ligadinho Repetindo, se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E uma dica Sempre que vocês forem assistir os nossos vídeos Estejam com uma caneta Um papel Para anotar aí Tudo certinho Para vocês fazerem a listagem dos filmes que vocês gostariam de assistir Que vocês gostariam da nossa ajuda Para procurar E, é claro Vai anotando o que vocês querem que a gente faça Que tipo de vídeo vocês querem que a gente faça Que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver aqui no canal Quais as indicações que vocês têm para a gente também Tá bom? No mais é isso Muito obrigada por vocês estarem aqui Bem-vindos aos que chegaram agora Muito obrigada Beijão A todo mundo Aos que já estavam também Beijão, 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 beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo